Caminha Longo Tenho muito que andar Caminha Longo Pois bem que fanáticos Estamos aqui para o terceiro combate do ano E tenho aqui em minhas mãos uma estreia Gabriel Hamilton Entra agora no ringue Opa! Mas o que é isso time? Mas o que é isso? Está valendo amigo Como o suado nem sequer apresentei O lutador chega ali ó Como quem não quer nada Chegando agora já Velhíssimo o uppercut Ia falar que ia sentar nas janelas Chegando agora no ônibus Já chegou massacrando o Titã Chegou mostrando para que veio Chegou com tudo veja isso a força Olha essa força Gabriel Hamilton levantou o Titã como se fosse nada 130kg Somente no lado direito de Gabriel Hamilton Já começou o combate emocionante Com tudo veja que Titã Já está ali um tanto quanto Transtornado Ele não sabe bem o que está acontecendo Sabe sim Sabe sim Sabedor do ringue sabe tudo o que está acontecendo Veja que já preparou Opa! Não foi ali tão bem colocado Mas foi efetivo o golpe Titã terceiro A complementação é o que Jimmy? É isso amigo Hamilton chegou mostrando O jogo tomou agora uma ajoelhada No queixo Hamilton chegou botando o pé na porta E o outro no queixo Opa! E agora o Titã está mostrando para ele Porque ele veio assim ó Está descontando toda a porrada que ele tomou No começo do combate Desmoralizante ali na cara de Hamilton Que vai tentando a resposta Na boca do estômago ali Titã disse que foi fraco Titã disse que foi fraco Hamilton continua não sendo tão efetivo ali nos ataques Titã mostra como se faz Vai ali no topo da segunda Uuuuh Certamente diminuiu alguns centímetros de Hamilton aí hein Olha aí um, dois Não Tim Somente dois Não Opa! Mandou ele uma derrubada ali Está rápido aqui em cima Hamilton Titã já de pé Veja que Não consegue acreditar no que está acontecendo Lutador novato Não tenho dados sobre ele Acredito que você também não tenha Jimmy Ele chegou ali mostrando como O moza no moral dando um Opa! Belo chute de Hamilton Intimidando Intimidando total o Titã Totalmente Veja que vai fazendo determinados golpes Titã defendeu Vai para cima Opa! Veja ele versado nas artes marciais Essa aí rapaz Rapaz está aprendado no Jiu Jitsu Rapaz ali aprendado nas artes do caminho suave Titã conseguiu defender com o pé na corda Veja que não consegue entender Olha a resposta Olha a resposta Olha a resposta vindo Com os temíveis pés de Titã Agora Titã não dá espaço para Hamilton Veja que vai batendo ali Vai socando o Hamilton como pode Hamilton não sabe o que fazer hein Vai batendo Está completamente entregue agora Uh! Nossa! Essa aí pegou na ponta do nariz Cedo Pegou ali Fez o Spinwell Kick Na cara praticamente Hamilton Não sabe que dia é hoje Não pergunte as horas para Gabriel Hamilton Veja que Titã coloca Opa! Bateu ali Foi uma estreia meio difícil para ele hein Já estreou espancando o Titã E agora está sendo massacrado pelo tal Ó! Mas ele está apenas Opa! Está apenas escolhendo aquilo que ele plantou Não é porque Mas acho que ele queria esse combate mesmo É Bate a altura A altura de toda a sua vontade de lutar Está apenas escolhendo o que plantou Porque foi para cima Batendo em Titã de uma forma desmoralizante Veja que Titã tenta colocar Gabriel para fora Não foi feliz Tomou uma e deu outra Cotoveladas Toma lá da cá Hamilton chegou sentando na janela Mas já foi botado de volta para o corredor É mas Veja que Os dois lutadores ainda não conseguiram Em nenhum momento Demonstrando a vantagem Efetiva sobre o outro em cima do rim Opa! Titã foi para fora do rim amigo Tentou pegar ali em cima de Gabriel Hamilton Foi para fora Voou! Hamilton voou para cima de Titã Colocando o lutador no chão Veja a vantagem de Hamilton Conseguindo colocar Titã lutador experiente E Hamilton fazendo a sua estreia nos rings da Phil Fazendo essa discrepância Bastante chamativa Até que está no controle ali Mas Ainda assim O combate está bem equilibrado Opa! Foi eu falar que estava equilibrado Já voltou a Ter um norte Exatamente Mas por maior que seja a vantagem de Titã O juiz vai em cima no lance ali Vai iniciar a contagem Opa! Quase pegando o juiz ali É Veja que Titã tentando Fazer com que as coisas aconteçam a seu favor Curtinho Curtinho somente para preparar hein Vai voar hein Vai voar hein Exatamente Tem Titã no topo da terceira corda Vai fazer o suor No vazio Se arrasou Titã No vazio Hamilton Hamilton só enganou Opa! 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 Año de domingo Vai batendo PM puede u Morón Temos muro no ringue E Prodan Os dois Mas o que isso? Completamente invasão do ringue total agora Prodan Dominando o Titã E muro Os dois Em cima de Titã Uma bagunça Uma bagunça Veja que os dois Vão e fazem Ali um retorno Pra agradar Titã Absolutamente do nada Mas vu Já é isso Vitão, Vitão Com orgulho da Lua Delivery Nacional, Shine Wizard vindo pra poder intervir. Opa, 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 calma, calma, calma nessa hora. O que? Minha moça. Uro. Tentando intimidar Vitão. Tentando intimidar Vitão. Olha o seu redor de graça que esse lugar é agora. O que você tá fazendo aqui? Você ainda acredita nesse imbecil, né? São idiotas como você que fizeram esse lugar. Você quer receber uma lição? Você quer entender o que tá acontecendo? Tudo bem. Não, 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 não. Você acha que vem aqui e vai fazer o que você fizer tão fácil assim? Você é o último idiota brasileiro que acredita nesse lixo. Uh. Então vou fazer uma proposta pra você. Já que você percorreu mais de 450 km só pra tentar ajudar esse lixo. A sociedade dos monstros motores. A sociedade dos monstros motores. É isso aí. Eu e ele vão destruir vocês dois hoje. internais e miseráveis de uma vez por todas. A vergonha da luta livre nacional vai acabar. Você entendeu? Hoje. Você vai ser o que ele fez, tá gente? Você vai ser o que ele fez, tá gente? Muro ali intimando Vitão e Titã. A sociedade dos monstros. Palavras pesadíssimas. Intimando Shine Wizard. Palavras pesadíssimas. Palavras pesadíssimas. Para outra. Dois retornos inesperados. É isso, amigo. Essa foi inesperada. Não esperava por essa. Essa invasão aí tirou todo mundo do eixo. Nós vimos Prodan voltando depois de muitos anos. Nós vimos Vitão voltando depois de muitos anos. E não sabemos o que esperar sobre esse combate que ainda acontecerá nas próximas semanas, fio fanáticos. Eu sou o Joku. Sim, eu. Jimmy Coelho. Me despeço aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.